Grande vitória popular ao lado desses profissionais de relevante importância para a cidade de Codoc São os nossos assistentes sociais e psicólogos Ocasião a qual nós conseguimos, juntamente com os vereadores, a aprovação da indicação número 99 de 2022 A qual requer ao Poder Executivo Municipal, a revisão salarial, bem como a redução da carga horária para 30 horas semanais Dos nossos psicólogos, profissionais como já bem dito, de extrema relevância O mundo atravessou a maior pandemia da sua história E são esses guerreiros e guerreiras que doam as suas vidas para cuidar das nossas vidas Portanto, o primeiro passo já foi dado, vencemos a primeira batalha e a luta continua Com a força da juventude, para a frente, Codó Valeu!